Meus vermezinhos, tô de volta, vocês estão bem? Hoje eu vou trazer um negócio aqui muito, mas muito legal Uma leitura deliciosa que se chama As Guerras de Lucas Que chegou pela Comic Zone Preparem-se porque isso aqui, você que gosta de Motu Você que gosta de Star Wars, você que gosta de cinema, de causos Ou até que gosta de Flash Gordon Isso aqui tem história pra contar Que surpresa deliciosa esse quadrinho que chegou pela Comic Zone As Guerras de Lucas Que conta a história do Jorge Lucas Um pouco da sua infância, da sua adolescência Até chegar em Star Wars Todas as dificuldades Não só de produção Mas pra fazer o filme acontecer Eu sempre digo que Eu sempre que toda vez que eu trago um quadrinho aqui da Comic Zone Eu falo, esse é o melhor da Comic Zone Não vou nem falar isso agora porque senão vai ficar suspeito Mas recentemente lançado Quadrinho muito legal Capa dura E aqui, como eu disse Temos a história Do Jorge Lucas E de Star Wars Olha a arte Ela é meio preto e branco Mas com alguns elementos coloridos Pra dar ênfase Então começa com toda a história Da adolescência do Jorge Lucas Quando ele entrou na faculdade de cinema Ele queria fazer um filme De Flash Gordon Porque ele era fã De Flash Gordon Tomou um não E por causa desse não Então começou a fazer a sua própria história É o que eu digo Às vezes aqui no canal Às vezes Algo que dá errado Resulta em alguma coisa que dá certo posteriormente E aqui tem vários encontros Com várias pessoas famosas Que a gente conhece Aqui ó Poderoso Chefão Olha que Que legal Temos aqui Olha que arte bacana E pra quem E aqui na frente tem Ele lançando o filme American Graffiti Que também Tem o Harrison Ford E ele querendo E ele lá junto a Fox Querendo Tentando fazer o seu filme vingar E a Fox Assim como essas Grandes empresas Que a gente conhece Não conhecem o seu público Então fizeram de tudo Pra esse filme não sair Então não assinaram o contrato Até a última hora Reduziram a verba do filme Os engravatados lá Não acreditavam no filme Fazendo até que o Jorge Lucas Em algum momento Também não acreditassem mais Então Também conta um pouco Quantos roteiros Até o roteiro final E mesmo o filme Que a gente viu Tem edições Isso é Foi editado de uma forma Que ficou muito mais interessante Do que seria Se ele não tivesse o auxílio Lá na edição Então Inclusive aqui diz Que o Luke Era pra errar O primeiro tiro Ou o segundo tiro Da Estrela da Morte E uma Um enredo interessante Que poucas pessoas conhecem É que Masters of the Universe Só existe Por causa De Star Wars Por quê? Porque o seu Jorge Lucas Foi lá Bater na porta Da Mattel Olha Eu vou fazer um filme Que vai ter robozinho Vai ter isso Vai ter aquilo E E A Mattel Falou não Então A Mattel Na década de 70 Já fazia merda Assim como outras grandes empresas E a Fox A mesma coisa Você fala Puxa Olha como Olha como era a Fox Nos anos 70 Como é que os engravatados Decidiam as coisas E tal É a mesma coisa hoje A Warner Por exemplo A Warner tem Os maiores personagens Da DC Superman Batman Liga da Justiça E Na minha opinião Eles não acreditam No que eles tem Ou não conhecem O que eles tem Isso também vale Para a empresa de colecionáveis Várias empresas Que não conhecem O próprio produto A gente pode falar ainda Da Mattel Da Hasbro E outras Que as pessoas Que estão lá envolvidas Querem só o dinheiro E mesmo assim São meio inaptas Todo mundo Hoje em dia O jovem também Só está pensando No próprio LinkedIn Já está pensando Na própria empresa E mesmo o Harrison Ford Até a última hora Ele não ia ser o Han Solo Ele estava ajudando Nos ensaios O Lucas Não queria Ele Não queria nenhum ator Que já tivesse participado De outro filme dele Queria atores desconhecidos E no final O Han Solo Que estava até Trabalhando na marcenaria Lá do estúdio Fazendo um bico Ficou tão legal O pessoal Se acostumou tanto Com ele fazendo O Han Solo Nos testes E também Nos ensaios Que ele acabou Vingando como Han Solo Olha só Quando apareceu aqui O Vader Horrível Perfeito Então eles Compraram um montão De sucata Para usar Durante o filme Como blaster Como Sabre de luz Um filme bem legal O filme não O livro é bem legal O filme é bem legal E a história Dentro da história Também é muito boa As dificuldades Que eles tiveram Para gravar também No deserto Um calor danado Tinha ventania Tinha coisa que pegava fogo Tinha treta Entre os atores Até o Alec Guinness Nem ele entendeu Muito bem o filme Ele só foi entender Depois quando foi Que foi no cinema Assistir aquele negócio Então Muito Muito legal Então É um quadrinho Que você encontra No site da Comic Zone Acredito que vocês Também encontrem Isso aqui Na loja Taverna do Rei Com o nosso Desconto aqui Tristeza Eu acho que dá 5% de Desconto E acredito que Isso aqui também Vai chegar Na Penzendolso Tem que chegar Viu Tadeu Porque isso aqui É legal demais Até inclusive O affair Aqui ó Do Harrison Ford Com a atriz Com a Atriz que fez a Leia Falecida Muito legal E no final Tem Coisas aí Bem humoradas Aqui ó O pessoal Da Fox Que não Traziam um contrato Isso e aquilo Até a última hora A amizade Do Jorge Lucas Com o Spielberg A troca de ideias Sobre os filmes Aqui ó O Spielberg Lançando O Tubarão E outros Aqui tem outros diretores Bem famosos Aqui ó Eles gravando A trilha sonora Olha que bacana A arte é legal E a história Aqui ó Do John Williams Muito Quadrinho assim De novo Vai parecer redundante Mas delicioso E por uma série De coincidências O filme também Estreou lá no Chinese Theater Lá em Los Angeles Também não era Pra estrear Mas o outro filme Acabou não ficando pronto Então uma série De coincidências E não E não Que levaram aí Ao sucesso De Star Wars E Vamos falar assim Toda essa Essa hipopéia aqui A Guerra nas Estrelas E no final Ainda tem uma brincadeira Aqui ó Com o Mark Hamill Porque ele quando assinou O contrato Ele falou assim Eu quero tudo Que for lançado De produto licenciado De Star Wars E aí chegou um caminhão Pra ele no final Legal Digam aí Se vocês Compraram Já leram E se não Se ficarem interessados E tal Depois Quem for lendo aí Faça os comentários Nos próximos vídeos Puxa Eu adorei isso aqui E aí Curtiram? Caramba hein Star Wars é legal Pra caramba E a história De novo A história dentro da história É tão legal quanto Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Espero que seja Uma ótima leitura Assim como foi pra mim Me trouxe muitas memórias E querendo ou não Tem coisas relacionadas Aos nossos bonequinhos Estátuas E coisas que a gente gosta Se você gostou desse vídeo Não deixe aí De se inscrever De curtir E mais importante Comente aí O que você achou E a gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau, tchau